Música Qual é o perigo em você despertar o fascínio de uma pessoa? Música Qual é o perigo de você despertar o que existe de mais perigoso no homem? O que existe de mais perigoso no homem, gente, é o instinto de caça dele. E eu sei fazer isso como ninguém, vocês sabem disso. Homem que nem queria mais nada com nada, que tinha terminado o relacionamento. Aí a mulherada segue o que eu falo direitinho e a gente desperta aquele instinto de caçador. O que é esse instinto de caçador? Imagina um animal selvagem na floresta. Você encontra na selva um leão, por exemplo. O que ele sempre fala, os caçadores? Os homens que caçam os leões. Você não pode correr dele, não é isso? Você não pode sair correndo. Por quê? Porque na hora que você corre, ele, o instinto do animal, é correr atrás de você. Para te pegar, porque você vira a presa dele. Com o homem é a mesma coisa. Então, quando você recusa uma situação que não está sendo boa para você, quando você não deixa ele fazer aquilo que ele está querendo, está só beneficiando um lado, que no caso é ele mesmo, você desperta um instinto de caça nesse homem. E aí o que acontece? Ter você de volta passa a ser uma questão de honra. Por quê? Porque essa mulher disse não para mim. Então, ele começa a trabalhar por isso. E quanto mais ele trabalha e mais você fala não, mais ele quer. Então, ter você é uma questão de honra. Só que qual o perigo de você fazer isso com um ex-namorado, por exemplo? É claro que a gente quer. A gente quer... A mulher sofre de quer, quer, quer. Então, a gente quer tudo desesperadamente, inclusive que o ex venha atrás se rastejando, pedindo, pelo amor de Deus, para voltar. E a gente não mede consequência para isso. Só que uma coisa que eu sempre falo para todo mundo é confie na vida. Eu sei que, a princípio, você quer, para sossegar a sua cabeça, parece que você precisa disso para ter paz na vida de novo. Você precisa alimentar o teu ego, que é, Fernanda, eu preciso que esse homem venha atrás de mim para eu ter paz e poder continuar com a minha vida, porque senão eu sinto que meus caminhos estão fechados, porque eu só penso nisso. Eu só penso no dia que esse homem vai vir atrás de mim. Só que o grande perigo disso é, quando uma relação se acaba, a gente precisa confiar um pouco na vida, porque com os nossos olhos aqui, de cabeça de franga, a gente não consegue enxergar o porquê que isso aconteceu agora. A gente nem consegue enxergar se isso realmente é um livramento, um livramento de um drama muito maior depois. Você não consegue se dar conta que talvez você esteja sendo protegida por algum motivo. e a gente entra nesse circuito de eu quero, eu quero, eu quero, Fernanda, acende vela, porque eu vou fazer adoçamento, eu vou fazer em amarração, porque eu quero que esse cara venha rastrajando atrás de mim. Mas é troco do quê que você quer? É porque você ama perdidamente? Ama perdidamente uma pessoa que só te maltratou, te sacaneou nesse tempo todo? Nunca te tratou direito? Não agiu direito com você? Isso é amor? Isso não é amor. Isso é coisa de cabeça, de franga. Só isso. É o ego falando, é a cabeça falando, porque a gente não pode gostar de uma pessoa que quer nos aniquilar. É contra a nossa natureza. Quando vem um ladrão, por exemplo, que quer te assaltar e te matar, você não vai deixar isso acontecer, você vai defender a sua própria vida. No relacionamento amoroso, a gente é a mesma coisa. É que a gente se apega àquele sofrimento, a gente se apega a uma ilusão de uma pessoa, de uma situação. Então, a gente faz qualquer coisa para isso. A gente vem de alma ao diabo, você sabe disso. Porque aqui o que não falta é evangélica, católica, testemunha de Jeová, que vira para mim e fala, Fernanda, acende a vela, fala com os teus guias. Eu quero fazer amarração. Não faltam todas. Mulher não tem religião. Mulher tem necessidade. Na hora que o bicho pega, ela vai na cartomante, na taró, na pombagia, no exu, ela corre tudo. Santo expedito, ninguém escapa, nenhum santo dela. Então, a gente tem que aprender a confiar na vida mesmo. A se questionar, será que isso que está acontecendo, por mais que me dou agora, será que não é providencial? Será que não é um término providencial? Será que vale a pena, mediante as coisas que eu passei, que eu vi, que eu descobri, despertar o instinto de caça num homem que vai vir atrás de mim e só vai me fazer sofrer mais? Será? Será que não é um risco muito grande para você correr? Eu não coloco a minha pele em risco, meu coração em risco, minha vida em risco. Não faço isso. Já fiz, mas não faço mais, não. Não faço. Eu tenho que aprender a confiar na vida. Você também. Eu aprendi. E eu não duvido mais. Porque, às vezes, que as coisas aconteceram, que eu fui teimosinha, daquele jeito que você sabe como é que a gente é, teimosinha, que nem uma mula empacada, e, um tempo depois, eu tirei as respostas. Então, eu não questiono mais. Quando a vida tira alguma coisa de mim e é daquele jeito que a gente não entende muito bem por quê, eu acato. Eu deixo, principalmente quando eu estou sentindo que tem alguma coisa de errado aqui dentro. Então, será que não é hora de você também se questionar com relação a esse teu caso? Use esse feriado para isso. Pensa. Pensa em tudo o que você viveu. Em tudo o que você sofreu. Tudo aquilo que você passou. Será que você merece mesmo passar por tudo isso de novo? Eu tenho certeza que não. Um beijo para você e um ótimo final de semana. E aí Legenda Adriana Zanotto